Para o skip, para o skip, para o skip Para o skip Não para, rende a traseira O skip bateu Vai chegando o skip Vai colando no roma O skip vai passar no roma O skip vai passar no roma ou será que ele vai bater O louco agora passou pela curva Eu vi certo ainda Passou fácil, passou fácil Vamos usar a feche com o mandante abenço O que foi isso? É um esticlinho Com o que foi isso, velho? Ah, aqui, ele... Ah, aqui, saia, quase que esse carro pegava Não se ele compra o comandante abenço O que foi isso? O que foi isso, merdê? Aplausos